Mais uma vez a gente destaca que uma casa foi tomada por um incêndio aqui no nosso estado. Já falamos de incêndio na semana passada algumas vezes, um deles inclusive uma grande tragédia envolvendo uma criança e uma senhora. E agora nós vamos falar com a Mariana Loturco nessa manhã de segunda-feira para saber onde aconteceu essa situação e se alguém ficou ferido. Mariana, bom dia para você. Muito bom dia escola, bom dia a todos que nos acompanham. Felizmente ninguém ficou ferido, ninguém estava nessa residência aqui da Zona 8 de Maringá. Zona 8 próximo ao estacionamento do transporte coletivo aqui da cidade Canção. Então por aquela região, por volta das 7 horas da noite, essa casa que vocês veem imagens feitas pelos moradores ali, pegou fogo. Segundo o corpo de bombeiros, ainda não se sabe as causas, o que teria feito essa casa pegar fogo. Mas felizmente não tinha ninguém dentro. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas a casa realmente ficou totalmente destruída, já que era uma casa de madeira. Mas escola, mais um incêndio acontecendo aqui na cidade Canção, acontecendo aqui na cidade de Maringá. E a gente ficar realmente preocupado, o que a gente deve fazer e a atenção que a gente deve ter, principalmente com os nossos objetos, ossos eletrodomésticos, aquecedores, que são muito usados nesse inverno. Então muita atenção para o pessoal, porque às vezes até uma vela, um aquecedor que pode ter ocasionado esse incêndio. Escola? Mari, daqui a pouco, inclusive, nós vamos trazer uma reportagem especial que nós produzimos nesse fim de semana sobre o que fazer. Você está num local que começa a pegar fogo. Muita gente não sabe para onde ir, o que fazer. Claro que a primeira tentativa e a primeira chance que a gente pode ter é a de correr, de fugir do lugar. Mas e se você não consegue? Às vezes está preso num local que às vezes tem mais chama do que locais de escapatória. O que fazer, o Corpo de Bombeiros vai trazer essas dicas já já para a gente. Um serviço de utilidade pública, até para que a gente consiga, de certa maneira, preservar as vidas em situações como essa. Até já, Mari. Obrigado.